Não é novidade que eu sou apaixonada por esmalte preto, tanto pra usar sozinho, quanto com alguma firolinha ou em nail arts. Então, por isso, hoje eu vou mostrar pra vocês o meu top 3 esmalte preto. Vem comigo! Vou começar falando, primeiro, do cisne negro da Vult. Eu amo esse esmalte. Ele é muito pigmentado, ele não cobre com duas camadas, mas dependendo do que você for fazer nas unhas, se você for passar algum outro esmalte por cima ou fazer uma nail art, uma camada dá conta. Outra coisa muito importante, esse pincel da Vult é perfeito. Eu amo o pincel dos esmaltes da Vult. Ele é achatadinho, cheio de cerdas e a pontinha dele é levemente arredondada, que facilita demais a aplicação. Outro ponto que me fez trazer o cisne negro pra cá é que a fórmula é 5 free. Vocês sabem que eu defendo esse tipo de esmalte e a Vult tem os seus esmaltes 5 free, então vale super a pena. Além de pigmentado, como eu falei pra vocês, a secagem é super rápida e o brilho também dele é maravilhoso. Como eu disse, dependendo do que você for fazer, uma camada dá conta. Agora, se você for passar só ele mesmo, ficar só de unhas pretas, você precisa de uma segunda camada. Vai ter gente falando que esmalte da Vult é caro e, gente, é o que eu sempre digo, vocês estão pagando 10 reais em esmalte que nem free é e vão reclamar desse esmalte que é perfeito, tem fórmula maravilhosa, pincel sem comentários, então é isso, tá? Minha opinião é, vale muito a pena. Outro preto nacional que eu gosto bastante, aliás, eu só trouxe esmaltes nacionais, tá? É o Black de Colorama, ele sim ainda é vendido, eu fiquei meio na dúvida, mas sim ele é vendido. Eu tenho vários vidrinhos, na verdade já tive vários vidrinhos do Black, ele é bem pigmentado também. Esse pincel de Colorama deixa um pouquinho a desejar, mas não é dos piores, tá? Outro ponto importante é que o Black, assim como os outros esmaltes da linha regular de Colorama, é 6 free, tá? Ele também é bem pigmentado, dependendo do que você for fazer, uma camada dá conta, senão você tem que aplicar duas, assim como acontece com o cisne negro de Vult. Eu gosto bastante dele, o brilho também dele é muito maravilhoso e qualidade sem comentários, né? Colorama de sempre. Aliás, Colorama tinha o óculos escuro há muitos anos atrás, que era um esmalte perfeito, super pigmentado e cobria com uma camada só. Quem lembra? Me conta aqui nos comentários. Tá gostando desse vídeo? Já dá seu like aí e me fala qual outra cor que eu posso trazer e fazer meu top 3 aqui pra vocês. E o último que tem sido meu queridinho é o Black Panda de Vizela. Tenho falado muito dos esmaltes da marca, porque eles são sim, muito maravilhosos. Esse aqui, gente, ele cobre com uma camada. Ele é muito perfeito, por isso tenho usado bastante ele. O pincel também é muito bacana, facilita demais a aplicação. E a fórmula é hipoalergênica e vegana. Vizela arrasando, né? Então, assim, vou mostrar pra vocês a aplicação de uma camada, porque realmente ele cobre com uma camada. Então, ele é bem bacana pra você ou usar sozinho, ou então passar algum outro esmalte por cima, ou fazer uma nail art, porque você não precisa ficar passando muitas camadas e ficar deixando a esmaltação muito grossa, né? Eu tenho amado o brilho também. E a secagem, mega rápida. Agora já coloca aqui nos comentários qual esmalte preto é o seu favorito. Um beijo, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho